Com o passar da idade, nosso metabolismo vai ficando mais lento e parece que engordamos com mais facilidade, não é mesmo? Para quem tem mais de 50 anos, por questões físicas relacionadas ao envelhecimento, essa tarefa pode parecer um tanto mais difícil, né? Aí fica a dúvida, será que é possível definir o corpo depois dos 50 anos? Fique até o final desse vídeo, que você já vai saber. Então, gente, eu sou a Tati Vilela, do Casal Fitness, e esse vídeo foi feito especialmente para vocês do canal, que elegeram esse conteúdo aqui, e cá estamos nós. Para você que ainda não está inscrito no nosso canal, e gosta de conteúdos como esse, se inscreva, tá? Ativa as notificações, o sininho, porque não vai te custar nada. E você vai ficar sabendo por dentro de muita coisa legal. Mas o conhecimento que irá ganhar aqui vai lhe trazer muito resultado. Agora vamos lá, hein? Vamos fazer uma análise para entender quais são as dificuldades e quais os obstáculos para quem quer definir o corpo depois dos 50 anos. Bem, vamos lá. Primeiro, vamos à definição. O que é definir o corpo, hein? Bem, definir o corpo nada mais é do que tornar seus músculos aparentes. Eles estão bem aí, ó, debaixo da sua pele, junto também com uma camada de gordura e retenção de água sobre a pele. Quanto maior for essa camada de gordura, menos visíveis ficarão os músculos. Quanto mais gordura, menos definição. Então, emagrecer ou definir o corpo? Emagrecer ou definir? Podemos dizer que é a mesma coisa, mas podemos diferenciar que emagrecer é quando temos aquele gordinho que tem uma grande quantidade de gordura para perder. Então, esse seria, no caso, o emagrecimento. E definir seria para quem já tem um percentual mais baixo e quer diminuir, mas ainda a ponto de ficar com um físico atlético. bem definido e com os músculos visíveis. É o que os atletas de fisiculturismo fazem na fase de pré-competição. E essa fase é muito mais rápida do que a de ganhar massa. É, por incrível que pareça, é mais rápida. Ganhar músculos leva mais tempo do que perder gordura. Garanto que essa era a dúvida de muita gente. Então, portanto, vamos ao primeiro passo. Primeiro, passo 1. Você tem que saber onde você está e o que seria isso. Isso seria nada mais do que você fazer uma avaliação e saber qual o seu percentual de gordura. Inclusive, temos um vídeo relacionado aqui no canal que deixo no card aqui acima, tá? Tá aqui no card. O que é que você tem que fazer primeiro? É emagrecer ou ganhar massa? Não deixe de ver esse vídeo que tá muito interessante, muito bacana. Agora que já sabe qual o seu percentual de gordura, na tela aqui, mostro exemplos de percentuais de gordura e como eles aparentam ser. Pois assim, você saberá qual é o seu objetivo, onde deseja chegar. Importante, então, você traçar um plano, um planejamento. Tudo começa com um plano. Do ponto A, que é o que você tá, até o ponto B. Pra ver qual prazo viável conseguirá atingir a sua meta. Pra definir um prazo viável, é importante definir a meta semanal de perda de gordura. Para que assim, você possa montar uma dieta em conjunto com os exercícios físicos. Uma meta viável, uma dieta viável, é perder de 500 gramas a 1 kg de gordura por semana. Junto aí, sempre irá um peso a mais, que é de retenção hídrica, que acaba reduzindo também mais na sua matemática. Você não deve considerar isso, porque água, retenção, vem e vai muito rápido. E como você queima essa gordura? É pelo déficit calórico. Essa é a premissa fundamental de toda dieta de emagrecimento. Existem vários tipos de dieta, mas se ela não tem o déficit, você não consegue avançar para o seu objetivo. Aproveito para deixar no card aqui acima, um vídeo que temos, que ensina como montar a sua dieta. Você verá aqui pela fórmula de Harris-Benedict. Com o aumento da idade, o gasto calórico em completo repouso, ele vai reduzindo. Por isso, dizemos que o metabolismo vai caindo. A fórmula já prevê isso. Mas se você olhar bem, vai notar também que quanto maior seu peso, maior o seu gasto. E uma coisa que falta aí na fórmula, é diferenciar o tecido, o peso em músculo. O peso em músculo aumenta muito mais o gasto calórico em repouso do que o tecido de gordura, por exemplo. E mais ainda quando você se exercita. Ou seja, quanto mais músculo, mais caloria você gasta. O que torna a matemática da coisa muito mais viável. E é por isso que falamos tanto da musculação. Musculação é e deve ser a sua prioridade para quem tem mais de 50 anos. Como quer déficit calórico, o exercício aeróbico pode ajudar aí a aumentar esse gasto. O exercício aeróbico. Ele vai aumentar esse gasto calórico. Ele entra como um complemento, mas a base mesmo é a musculação. Mas se for para escolher, escolha a musculação. Outro erro comum é não medir as quantidades de forma exata. Qualquer erro no seu controle dietético pode mudar os resultados. E você nem vai perceber. Por isso, use sempre uma balança e controle com precisão as quantidades do que você está comendo. A balança é baratinha, tá, gente? Tem de vários valores, cabe para todo o bolso, hein? Em qualquer bolso. Quem treina mais pode comer mais, né? Outro ponto importante é que quem treina mais come mais. Tem mais resultados. E isso, porque se você já iniciar uma dieta comendo muito pouco, com o tempo, ela vai se tornando inviável. isso sem contar o rebote e o efeito sanfona. Coisas desagradáveis que ninguém quer. Não é mesmo? Pois com um baixo aporte calórico e de macro e micronutrientes, logo no início, à medida que você for perdendo peso, você vai tendo que comer cada vez menos e menos e menos para que continue queimando a gordura. Veja que a fórmula tem que ir sendo atualizada à medida que o seu corpo muda. Pois as variáveis mudam. Não é mesmo? Esse é outro erro bem comum. A pessoa fica na mesma dieta esperando que vai queimar a gordura para sempre. E não vai. Porque a gente entra naquela homeostase, né? Então tem que estar sempre mudando. Só que chega uma hora que você entra em homeostase. Outro erro comum também é achar que por comer alimentos saudáveis irá emagrecer. Esse é o erro fatal. É um grande erro, né? Porque o corpo entra em equilíbrio até chegar a um ponto que isso se torna inviável de prosseguir. Fora todos os hormônios da fome que vão ir contra você. A agrelina e a leptina e fora também a sua tireoide. Se você come de menos ela puxa o freio de mão. Ela reduz todo o seu metabolismo. Outra dica bem importante que dou é ir variando o consumo calórico no decorrer da semana. Em um dia que estiver se sentindo mais fraco você come mais calorias. Quando estiver bem coma menos calorias. Essa variação calórica também ajuda a confundir o corpo. Você vai confundir porque o corpo da gente é muito inteligente. Tudo ele arruma uma maneira de equilibrar de entrar em um miostágio. Então você fazendo assim você fazendo isso você vai estar sempre tendo resultados. Foque na média semanal do que você está comendo. Somos a média de tudo aquilo que fazemos. Por isso sempre dá para encaixar na dieta aquele alimento que você gosta. Fazendo você se manter por mais tempo no foco. E nos exercícios faça a mesma lógica. Veja o gasto calórico dos exercícios semanalmente. Não existe alimento vilão. Esse é outro mito. Tudo o que você come só irão virar três coisas. pois só elas passam pelas paredes do intestino. Para a corrente sanguínea são os aminoácidos provenientes da proteína os ácidos dos graxos provenientes das gorduras e a glicose proveniente dos carboidratos em geral. O processo digestivo faz essa quebra até chegar até chegar nesses pedaços menores que irão que serão absorvidos. Foque em ter um controle semanal. Por isso não foque em uma perfeição apenas. Foque no todo. Venho aqui indicar um aplicativo que pode ajudar muito 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 vocês. Tá? Eu também uso e digo que é essencial para mim. É o app Iazio para que mantenha o diário né? É como se fosse um diário de tudo aquilo que você come que você consome e saber quais calorias ingere e a quantidade de proteínas e etc. Tá gente? É muito bom não deixe de baixar esse aplicativo não que vai ajudar muito vocês. Outro ponto fundamental é manter o foco na proteína. Consuma no mínimo 2 gramas por cada quilo de peso. A proteína também faz aumentar o seu gasto calórico pois ela é o nutriente que mais requer energia para ser digerido. De 20 a 35% das calorias contidas nos alimentos são gastos no próprio processo de digestão. Isso significa que se você comer 100 calorias de proteína o seu corpo só vai ficar com 65 a 80 calorias líquidas. Proteínas também irão lhe dar maior saciedade evitando que tenha recaídas. É a proteína que dá saciedade. As fibras também são muito importantes e mais ainda para quem tem mais de 50 anos. se possível pode até usar um suplemento de fibras caso você não coma fibras o suficiente. Seguindo esses passos você irá atingir o seu objetivo e melhorar muito a sua saúde também. Suas articulações irão agradecer seus ossos toda a parte cardiovascular sua sensibilidade à insulina sua motivação qualidade de vida sua felicidade como um todo tudo melhora quando você reduz o seu percentual de gordura tudo mesmo. Então pessoal é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram nos mostre deixando seu like deixando seu joinha compartilhe com os amigos curte compartilha divulga e beijinhos da Tati até o nosso próximo vídeo